E a caravana Mato Grosso Urgente, depois de percorrer vários municípios do estado, chega ao Jardim Santa Isabel, aqui na capital Cuiabá. No palco, Luizinho Magalhães, apresentador do programa Mato Grosso Urgente e líder da caravana que está percorrendo vários municípios, promovendo a alegria, promovendo o lazer, a diversão e o entretenimento. Olha, são vários brindes que serão sorteados, são várias brincadeiras que serão oferecidas à comunidade, além das atrações que com certeza irão passar pelo palco. Olha, todo mundo atento, prestando atenção nos números para poder concorrer à premiação. Eu? Bateu ou não? Ainda não, né? Está na expectativa. E aí, você está gostando do evento? Boa sorte. Eu quero ganhar uma césima. Uma césima. Deus quiser. Boa sorte. Eu estou precisando. A senhora está gostando aqui da festa? O que você acha que precisaria aqui no Santa Isabel? A senhora está com o bilhete aí, né? Eu estou. O que a senhora espera ganhar lá no palco? Eu não tenho sorte, mas quem sabe eu jogar. A senhora está gostando do evento? Primeira vez que eu venho. A senhora está gostando do evento? Está gostando do evento? Está ótimo, maravilhoso. Eu gostaria de parabenizar aí o Clebinho, que trabalha com vocês, deste programa aí do Luizinho, que é um programa que leva essa diversidade a todo o estado de Mato Grosso. Vem trazer aqui para o Jardim Santo Isabel, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, nesse dia das crianças, que a gente fica muito feliz e agradecer a oportunidade que você está dando a todas as nossas crianças no Jardim Santo Isabel. Muito obrigado aí. Você é morador aqui do bairro há quanto tempo? Olha, eu estou aqui desde julho de 78. Quantos moradores tem aqui no Santo Isabel? Temos em torno de 18 a 20 mil pessoas. E a comunidade do Santo Isabel é composta por famílias de bem? Graças a Deus. Eu costumo dizer que o Jardim Santo Isabel é o bairro mais importante do Brasil. Estamos ao lado da Arena Pantanal, onde vai ocorrer a Copa do Mundo dentro de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. É um privilégio para todos nós. Isso vale demais, eu até disse a ele, da importância que ele faz nas cidades do interior. Mas Cuiabá tem vários bairros carentes, muito carentes desse tipo de coisas. Então não tem área de lazer. E o lazer que ele vem trazer é maravilhoso. Está de parabéns, espero que faça isso nos outros bairros, dentro de Cuiabá, porque é muito importante. Bacana, esse é o seu enviapino, morador antigo aqui do bairro, falando a caravana Mato Grosso, gente. Foi mais este Chico Sido, repórter Falcão do Cerrado, para a programação Band Mato Grosso.